Oi, Sofia, oi. Hoje a gente tá na fazendinha. Aqui é uma fazendinha. Oi, Amandinha, é a Amandinha ali. Oi, Amandinha, você sabe de quem que é essa fazendinha? Sabe de quem? De quem? É do meu tio, é do meu tio. Não, não é não. É você, Amandinha, é do meu titio. Tá mentindo. Não, eu tô cantando a verdade, é do meu titio. Eu que sou a ronda. Oi, gente, essa é a fazenda do meu titio. E a gente veio ver... Não, é do meu titio. Gente, mas espera, olha pra cima. Parece que vai começar a chover, não é? Não, frateleiro. Gente, vamos. Tá escuro. Tá escuro. Vai começar a cair a aguinha, vai começar a chover. Vamos pra um lugar que não vai ficar molhando. Vamos pra casinha. Aqui é a casinha. Sim, vai pra casinha. Pra casinha. Gente, o que foi? O chão tá tremendo. Tá tremendo. É um alerta de tornado. Eu acho que tá vindo... O furacão. O furacão. E agora? Tá vindo um furacão, um furacão bem grandão. Não fica perto da casa, não. Não vou dar e o furacão tá perto, gente. Ai, sai, furacão. O furacão, ele é muito forte. Ele faz tudo quebrar. Corre, todo mundo. Corre, 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 corre. Corre, corre. Por trigo. Por trigo. Que trigo. Vamos todo mundo pro trigo. Aqui. Vamos ficar aqui no trigo, escondendo do furacão. Aqui o furacão não vai achar a gente. Aqui o furacão não vai achar. Não faz, Amandinha. Se esconde, se ele vai te ver, Amandinha. Esconde, Amandinha. Não, vem. Vem, furacão. O furacão, quando ele pega a pessoa, ele levanta a pessoa lá em cima. Gente, o furacão tá vindo. Ai, furacão pegou. Ai, furacão pegou, gente. Eu tô cair longe. Eu tô voando. Gente, sabe o que aconteceu comigo? Eu fiquei sem meu cabelinho. E eu perdi também o meu chapéuzinho de Papai Noel. Eu perdi. Eu perdi. Você perdeu, eu sabia, Amandinha? Perdeu? Sim, o chapinho. A Amandinha ficou sem o chapinho. E eu fiquei sem meu chapéuzinho de Papai Noel, Papai Noel. Gente, toma cuidado pro furacão. Tá vendo que ele tá vindo? Tô sendo levado pro furacão. Quais, Sofia? Ai, tá vindo, tá vindo. Se o furacão te pegar, Sofia, ele vai levar embora as suas orelhinhas de rena. E vai levar embora também os seus chifrinhos de rena. E olha quem tá ali, a Juju. Oi, Juju. Juju, corre, Juju. Corre. Senta aí, Juju. Não vai pra aí, não. Juju, o furacão vai te pegar. Ai, ai, ai. Corre, Juju, corre. Corre. Três, dois, um e... Acabou. Acabou o furacão. Corre. Sobrevivemos. Ô, gente, pera aí. Tsunami. Eu acho que tá vindo um tsunami. Ai, 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 ai. Pera, vamos fazer assim, tá bom? Vamos procurar um lugar bem alto pra gente ficar. Porque quando vem tsunami, tem que ir um lugar bem alto. Vai rápido. Vai rápido. Vai, onde a gente vai subir? Corre. Vamos subir aqui, gente. Sobe aqui. Ai, ai, ai. Pate mesmo. Ai, ai, ai. Não vai caber todo mundo aqui, não, gente. Não vai caber todo mundo, não. Pate mesmo. Ai, não cabe. Não cabe todo mundo. Para de empurrar. A partir você tá carequinha, mãe. Tá carequinha. Ai, não. Espera um pouquinho. Não me empurra. Ai, me empurraram. Empurraram, gente. Onde você deve ter vindo? Onde você deve ter me pegado, senhor Juju? Ai, pegou, pegou todo mundo. Ai, não. Veio tsunami, pegou todo mundo. Você viu que engraçado? Veio pegou todo mundo. E olha, agora eu acho que nós estamos em uma cidadezinha. Sim. Uma cidadezinha. Aqui. Será que vai vir um outro desafio? Será? Olha para o céu. Está ficando tudo escuro de novo. Eu acho que vai vir um furacão. Quem é esse homem andando com um barco aqui andando? Um barco? É a Mirelinha. Mirela, você não anda com um barquinho. Espera aí, Mirela. Mirelinha, você não pode andar com um barquinho na terra. É só na água que anda com um barquinho, Mirela. Só na água. Só que anda na areia. Mirelinha, vai chegar um furacão, Mirelinha. Vai embora com o carro. Deixa eu dirigir o carro. O carro agora é meu. O que quer ficar com o carro? Gente, o carro está quebrado. Vamos esconder que o furacão está vindo. Vai! Está vindo o furacão, gente. Se esconde todo mundo. Todo mundo se esconde. Vai, Vi. Lá vem o furacão. Fú, fú, fú. Lá vem o furacão. Olha lá, que lindinha. O que foi que aconteceu com a mantinha? Eu estou caindo no chão. Você caiu no chão, mandinha? Onde? Sim, eu estou caindo. Amandinha, levanta. Seu amandinha está aqui. Me ajuda. Amandinha, levanta. Porque você está deitada no chão, mandinha. Isso não é hora de dormir, não, amandinha. Amandinha, o furacão está vindo. Amandinha, levanta logo. Me empurra, vai. Amandinha, você dorme quando você está em casa na sua cama. Amandinha, você não dorme aqui quando tem um furacão, Mirelinha, não. Amandinha, vamos ficar juntinho com a mantinha. Não vamos abandonar ela, tá bom? Amandinha, nós não vamos te abandonar, tá bom? Não vamos. Não deixa o furacão me levar embora. Nós não vamos abandonar a mantinha, não é? Vamos fazer o trato. Nath, toca aqui. Vamos fazer o trato. O trato. Tchaca. Toca. Sofia, toca aqui. Tchaca. Juju. Toca aqui também, Juju, para fazer o trato. Tchaca. A gente não vai abandonar a mantinha, tá bom? Vamos ficar aqui com ela. Vamos cuidar dela. Eu cuido de um lado, a Nath cuida do outro. A Juju também. Sofia, você está indo? Sofia, volta aqui para cuidar da mantinha. Não abandona a mantinha, não abandona. Não abandona. Corre, tá tomando furacão, tá vindo. Corre, corre. Corre, tá tomando furacão, tá vindo. O furacão, tá vindo. O furacão tá vindo, tá levando o prédio, gente. O prédio tá levando. Aguenta firme, mantinha. Não, você levou tudo. A mantinha, aguenta firme, mantinha. Não se solta. Tá bom, tá bom. Não se solta, mantinha. O furacão tá vindo. Agora a mantinha vai ficar no olho do furacão. Aguenta, mantinha. Me ajuda. Viu, mantinha, você conseguiu? Você conseguiu, mantinha? Conseguiu? Sim, eu consegui. A mantinha conseguiu. A mantinha conseguiu. Viu, mantinha? Porque a gente te protegeu, né, mantinha? Não, não protegeu, não. Não, não protegeu, mantinha. Não, não protegeu. Não, não protegeu. Ai, ele jogou longe. Ai, me solta. Me solta o furacão, me solta o furacão do petinho. Eu perdi o meu pônezinho, gente. Perdi o meu pônezinho. Eu perdi o meu pônezinho de Papai Noel e perdi a minha gravatinha. Não sai nada, eu tava me puxando, eu perdi o cabelo. Perdeu o cabelinho, perdeu. Eu perdi o meu cabelo. Amandinha, você tá vivinha, Amandinha? Sim, eu tô vivinha. Sofia, deixa eu ver como que você ficou, Sofia, Sofia. Olha como que a Sofia ficou, que engraçada. Perdi a minha tromba. Ô, Nath, cadê a sua trombinha? Perdeu? Perdeu também? Sim. Tadinha da Nath, perdeu a trombinha, né? Perdeu. Agora eu vou ver a Amandinha. Oi, Amandinha. Oi. Você aguentou firme, né, Amandinha? Aguentou firme, né? Aguentou firme. E aqui tem a Juju. E a Juju também ficou sem o cabelinho. Agora nós viemos pra uma ilha. É uma ilha. Será que vai vir um furacão na ilha? Um furacão na ilha? Amandinha, Amandinha. Todo mundo sabe que você não tem carteira pra dirigir os barquinhos. Vem lotes. Tá bom, Amandinha, vai, dirige, então. Leva a gente pra longe, vai. Vem lotes. Não, eu quero ficar no barco grande. E o Amandinha se caputou um barco, Amandinha, que você fez. Ah, não. Eu acho que eu vou ficar no barco dessa outra menininha bem aqui, que é um barco gigante. Porque a Amandinha não tem carteira. Espera a gente, menininha. Aí, entrei, entrei. E eu vou ficar bem aqui na frente. Menininha, Mirelinha, liga o motor. Oi, Guipa. Vai, Nath, sobe. Sobe, Nath, sobe. Eu consigo. Do outro lado, Nath. Isso. Agora senta aqui do ladinho. Senta, vai, senta. Logi, sabe aquele barco lá? Qual barquinho pequenininho que a Amandinha dirigiu? Esse daqui, esse enferrujado. Gente, é um barco abandonado. Vamos lá no barco abandonado? Vamos, vamos. Gente, tá vindo um furacão. Será que a gente consegue se esconder do furacão dentro desse barco abandonado? Vamos ver, vamos, vamos ver. Vamos. Barquinho. Barquinho abandonado. E lá vem ele. O que é que é um cheio de lenha? Um furacão. É um furacão com letrinhas. Barri. Ai, 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 ai. Vamos nos esconder dentro do barco abandonado. E eu acho que o furacão com letrinhas não vai conseguir pegar a gente, tá bom? Tá bom? É, não vai. Esconda todo mundo, esconda. Eu achei que era uma direção. Não, Nath, calma. Calma, Nath. Ai, pera. Não sei não, gente. O barquinho vai proteger a gente. Viu? Eu falei que o barquinho ia proteger. Você consegue. Você consegue. Vai, barquinho. Você consegue, você consegue, você consegue. Fica aí, tá bom? Tá bom, gente? Fica no barquinho, tá bom? Todo mundo, fica no barquinho. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Caiu. Não gostei, gente. Não gostei, não. Caiu um raio quando eu tava subindo no barquinho. Esse barquinho tá quebrado. Eu acho que eu vou tentar ir em outro lugar da ilha. Vamos ver aqui, em uma casinha. Tem umas casinhas aqui. Não, na árvore não. É uma casinha no chão, no chão. Mas tem umas casinhas que ficam lá em cima, lá em cima. Eu vou ficar na casinha. Gente, sabe o que eu achei? Uma chave pro abrigo. Pro abrigo. Pega a chave, não. Eu já peguei. Cadê o abrigo? Vamos achar o abrigo, gente. Nós temos que achar o abrigo. O abrigo. Abrigo. Se a gente achar o abrigo, eu consigo entrar e a gente vai ficar a salvo. Achou, assim, assim. Achou. Aonde, aonde, aonde? Aonde, Sofia? Aonde? Aonde, Sofia? Isso é uma poça de água, Sofia. Não é um abrigo, não. Ai, 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 ai. Eu acho que o abrigo... Aqui o abrigo, gente. Aqui, aqui, aqui. Aqui o abrigo. Aqui. Cadê? Cadê? Aqui o abrigo. Aqui o abrigo. Não, não é abrigo também, não. Não, aqui tem um aqui, vem. Cadê? Tem um. Ai, o furacão tá abrido. Não. Ai, corre. O abrigo tá ali. Vem todo mundo aqui pro abrigo. O abrigo tá ali. Vem, Nath, pra frente, Nath. Vem pra frente. Eu vou abrir o abrigo. Tá me pegando. Entrei. Eu entrei no abrigo, gente. Entrei. Não, tá nada. Então eu pegava. Foi por um triz. Foi por um triz. Eu entrei no abrigo e deu o furacão e veio. Abri o abrigo pra mim, Loquinha. Abri o abrigo pra mim. Ô, Sofia. Eu acho que eu vou abrir, tá bom? Vou abrir. Isso. Abre. Abre. Abre, abre, abre. Agora, entra de novo. Entrei de novo. É, contei você. Oi, Sofia. Oi, viu? Oi. É legal o abrigo, né? Gostei, gostei. Eu gostei mais de ficar dentro do abrigo do que do lado de fora, né? Do lado de fora. O que você encontrou, Loquinha, das chaves? Não vou contar, Sofia. É segredo. É segredo. Não. Bota pra mim. É segredo. E eu vou ficar olhando lá fora. E eu acho que nós conseguimos ganhar. Super. Tchau, tchau.